No próximo episódio de A Culpa É do Cabral, tem Rafa Muito Pistola. Eu tenho pensado muito em virar vegano. Já começa enfiando pepino no... A sensação mundial esportiva no jaco. Valendo! Com patatinho patatá na final. Tem repórter doidão. Comecei a cantar perla. Tchurap, tchurou, tchurap, tchurou. A Culpa É do Cabral. Na próxima segunda, às 9 da noite, no Comedy Central e no Paramount Plus. Tchurap, tchurap.